Após uma denúncia, policiais militares da Força Tática de Limeira apreenderam em uma casa no bairro Morro Azul maconha, cocaína, munições de fuzil, material para o batismo da droga e um caderno da contabilidade do tráfico. A ocorrência foi registrada na noite desta sexta-feira, 27 de maio. Nós recebemos uma denúncia que em uma residência situada no bairro Morro Azul acontecia refino e embalagem de drogas. Deslocamos até o local. No local foi encontrada uma mulher de 49 anos qual franqueou a entrada da equipe, bem como acompanhou as vistorias realizadas no imóvel. Durante as vistorias foi localizado uma peça, um tijolo de maconha bem como algumas buchas já prontas para a venda. Alguns pinos contendo uma substância análoga à cocaína e uma substância também branca, aparentando ser a mesma droga. Também nessa casa foi localizado munições de fuzil 7.62, né, Câmara? Sim. No quarto, em um dos quartos do imóvel, foi localizado três munições, aparentando ser fuzil 7.62 sem marca aparente, mais sete munições de calibre 32 e dois cartuchos para espingarda também calibre 32. Qual a equipe da Força Tática que apresenta a socorrência agora no plantão policial de Limeira? Cabo Batista, Cabo Dutra e Soldado Juliano. Vale ressaltar, né, mais uma vez, a importância da comunidade auxiliando o trabalho da polícia militar. Graças a um cidadão de bem, uma grande quantidade de droga foi tirada da rua. Uma mulher que estava na casa foi levada ao plantão policial para averiguação. A principal suspeita é que a droga pertença ao sobrinho dela. Ele não foi localizado. A casa fica próximo ao 2º Distrito Policial de Limeira. A polícia civil deve investigar o caso para chegar até o rapaz, que seria o proprietário da droga. A ocorrência foi apresentada no plantão policial de Limeira. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais em Limeira. Lucas Claro, para o Rápido Noar.